Boa noite, pessoal. Mário Gordilho aqui com vocês novamente. Hoje a gente vai falar de fogo. De fogo ou de desejo. De desejo que todo mundo tem, que precisa satisfazer. Mas tem que ter cautela. Não basta só sentir o calor e tentar apagar o fogo. A gente tem que ter razão. Moderação pelas consequências que ele pode trazer no nosso corpo e na nossa mente. Vamos lá. Gente Fugaz, de Mário Gordilho, 2010. Vou cantar. A gente se vê, acende a libido, um fogo escondido. O encontro se faz, o encontro se faz. Paixão se consuma, nos pega de jeito, como algo perfeito, que nunca é demais. Que nunca é demais. A gente se vê, acende a libido, um fogo escondido. O encontro se faz, o encontro se faz. Paixão se consuma, nos pega de jeito, como algo perfeito, que nunca é demais. Que nunca é demais. E a gente se quer, um toque, um beijo. O corpo em desejo, instinto voraz. E a gente se tem, se entrega inteiro. Num gozo certeiro, e se satisfaz. Passado o prazer, a gente tem hora. Na vida lá fora, a gente se vai, e a gente se vai. E se fica a mal vontade, que volta. Choro de revolta, na real se cai, na real se cai. Passado o prazer, a gente tem hora. Na vida lá fora, a gente se vai, e a gente se vai. E se fica a mal vontade, que volta. Choro de revolta, na real se cai. Na real se cai. E a vida é assim, volupe as de gente, sem nada em mente, seguindo fugaz. E a vida é assim, volupe as de gente, sem nada em mente, seguindo fugaz. E a gente se vê, 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 e... Porque é tudo muito complicado, e pode fundir nossa culpa. Beleza? Temos que realizar, apagar nosso fogo, mas com moderação. Um grande abraço, boa noite.